15 segundos é tudo o que você tem antes do potencial cliente desligar a sua ligação cada palavra inspiração e entonação conta para o sucesso ou para o fracasso da sua ligação de prospecção fria eu quero que você se imagine por um momento como dono de uma empresa você acaba de sair de uma longa e intensa reunião com um dos seus clientes você volta para a sua mesa você está com fome você está frustrado você olha para o seu computador e tem 76 e-mails não lidos que precisam de um retorno você tem sete mensagens no correio de voz e duas propostas de clientes que precisa enviar antes do final do dia você não está esperando por isso seu telefone começa a tocar você olha e pensa talvez seja um dos meus clientes talvez seja alguém esperando uma proposta talvez seja alguém querendo contratar uma empresa e você fica nessa indecisão atento ou não até você atento do outro lado da linha você escuta alguém falando e aí carlos tudo bom aqui é o marcelo da empresa xpto você tá pensando eu não eu não conheço nenhum marcelo e também não conheço nenhuma empresa xpto o que será que se trata do nada do outro lado da linha o marcelo humano e aí carlos como é que você está hoje nesse momento o marcelo perdeu completamente qualquer chance de ter sucesso com essa ligação fria nesse momento carlos da outra ponta da linha tomou a decisão de não continuar essa ligação afinal ele tem muita coisa para fazer esse foi exatamente um exemplo de uma prospecção por telefone ruim mal feita se você está fazendo isso hoje você está deixando dinheiro na mesa mas não se preocupa eu vou te mostrar exatamente como você muda isso a real é que você tem de 10 a 15 segundos para ajudar a pessoa do outro lado da linha tomar uma decisão se faz sentido ela continuar contigo na ligação e se você tem algo relevante para ela que pode ser útil para resolver um problema que ela está passando nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente como fazer uma introdução eficiente que vai te fazer ter sucesso na hora de ligar para os seus clientes prospectando e vou te dar um passo a passo muito simples que toda vez que você utilizar durante a sua prospecção por telefone vai te fazer ter mais sucesso agora é o seguinte antes de qualquer técnica se inscreve no canal deixa sua curtida compartilha esse vídeo com alguém que precisa assistir sobre como melhorar ligações e se você é um gestor de vendas ou se você é um líder de prospecção passa esse vídeo para o teu time que eu tenho certeza que vai se tornar mais fácil para os caras bater meta é um bom momento eu te peguei no momento ruim me desculpa está te incomodando todos esses exemplos são exemplos de péssimas introduções que você não pode usar durante uma prospecção por telefone agora quais são os componentes de uma boa introdução durante uma ligação de prospecção a real é que uma boa ligação fria só tem quatro pontos de atenção número 1 pedir permissão número 2 se é assertivo e assumir o controle da ligação número 3 ser sincero 4 tonalidade e ritmo ó não é tão difícil assim o grande problema é que a maior parte dos vendedores começa uma prospecção por telefone da maneira errada usando uma das armadilhas que muita gente fala por aí que funciona na real quando você coloca em prática não funciona agora uma vez que você siga esses quatro pontos de atenção a tua chamada vai funcionar muito melhor porque na outra ponta a pessoa vai falar eu preciso prestar atenção porque essa pessoa está me falando por telefone agora quero te dar um exemplo que você pode usar na sua próxima ligação fria que o meu time de prospecção usa e funciona muito quando a gente fala de ligar um desconhecido quebrar padrão e trazer esse cara uma reunião com especialista de venda a real é que essa estrutura é muito simples e pode adaptar praticamente para qualquer tipo de negócio a estrutura básica dela é início com um agradecimento informar o seu nome de onde você tá falando e em seguida explicar que você precisa de pouco tempo para continuar essa chamada a estrutura fica mais ou menos assim muito obrigado por ter atendido a minha ligação aqui é o tiago reis da growth machine eu sei que eu estou te interrompendo mas eu preciso de 27 segundos para explicar como a nossa empresa pode ajudar a aumentar a venda faz sentido para você continuar na linha espera que aconteceu você pediu autorização você foi claro do porque você tá ligando e você foi sincero mostrando que efetivamente você tá preocupado de estar interrompendo o dia daquela pessoa só que ao mesmo tempo você pediu autorização para avançar dali para frente você assumiu o controle do jogo a real é que nos 27 segundos tem um gatilho mental sendo utilizado eu tô criando curiosidade então quebrando padrão porque porque eu não falei 20 eu não falei 25 eu não falei 30 eu falei 27 ele tem um certo ar de exatidão e a pessoa fica pensando caramba 27 segundos eu tenho 27 segundos não vai ser um problema no meu dia tudo bem escutar um pouco afinal pode ser que resolva um grande problema que a minha empresa tá passando nesse momento essa transparência ao mesmo tempo essa quebra de padrão vai criar uma curiosidade e uma antecipação na cabeça do teu potencial cliente que por sua vez vai parar e vai pensar olha eu acho que eu vou escutar o que essa pessoa tem a dizer alguns outros pontos de atenção importante durante a introdução primeiro você tem que estar tranquilo e seguro dessa ligação que vai fazer duas formas de você desenvolver isso é treinamento em especial o que a gente chama de roleplay ou seja simular na prática ligação quanto mais você simula melhor você fica segundo exercício e execução você não fica bom em nada que você nunca faz para você ficar bom em qualquer coisa você precisa exercitar tanto de maneira entender o conceito que você tá usando quanto executar na prática não se preocupa se as primeiras ligações não funcionaram muito bem isso faz parte do jogo só quanto mais você repete melhor você fica outro ponto que é muito importante é você treinar muito bem a entonação da sua voz eu posso falar bem baixinho atraindo a sua atenção ou posso falar entonando cada palavra que eu uso o teu ritmo a tua segurança e o tom de voz assim como a oscilação do seu tom é fundamental para atrair a atenção da pessoa na outra ponta me conta qual é o teu maior desafio momento que você vai fazer uma prospecção por telefone outra coisa combinar uma prospecção por telefone com a prospecção por e-mail pode mudar o teu nível de jogo eu já gravei um vídeo sobre isso que ele tá bem aqui tô esperando lá agora vamos para os comentários me conta qual é o teu desafio em vendas que eu quero gravar um vídeo específico para te ajudar no teu